Em mim, prazo e torno a si, Música 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 Amém, Amém. 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 Eu fico mais feliz desde o rosto da minha esposa. Fique em pé, fique em pé. Olha cara que alegria dela! Porque ela também está sendo preparada por ela também. Porque tenho certeza de novo vai estar Food dizendo Almeirescept resolvendo Ongo com Senhor Jesus. Obrigado, Campela, obrigado pelo carinho.